Que tipo de apoio que você acha que o empreendedor que está começando mais precisa? Wilson, eu acho que precisa mais do que capital, que é importante, é bem importante, mas apesar de não ser muito fácil para um pequeno empresário conseguir acessar seu capital, de certa forma a gente está no mundo com uma boa liquidez. Mas eu acho que o que o pequeno empresário precisa é primeiro de inspiração, no que, aliás, eu sou muito grato, viu, Ricardo, pelo convite a estar aqui nesse programa, é poder falar de empreendedorismo e desmistificar. As pessoas veem, às vezes, um camarada que tem um negócio de 3 bilhões, acha que ele é de outro planeta. Não, absolutamente eu não sou de outro planeta. Eu sou um trabalhador, alguém que... Isso tem muito a ver com o Instituto, quer dizer, eu recebi oportunidades da vida e é nosso papel mostrar para as pessoas que elas também podem ter oportunidade. Então, falar com as pessoas através de palestras, de programas, de poder contar a história e desmistificar o que é ser empreendedor. As pessoas acham, gente, qualquer coisa é difícil, fazer um avião é difícil? Talvez para mim, para você seja, mas para um engenheiro da Embraer não tem nenhum segredo. Fazer chocolate, eu não sabia como fazer, aprendi em dois dias na cozinha da dona Cleusa. Então, acho que as pessoas precisam... Bom, primeiro que esse desemprego do país acaba levando um pouco para isso como uma falta até de oportunidade, de possibilidade. Mas isso depois acaba virando uma grande oportunidade, se é que eu me fiz entender. Então, o que a gente pode colaborar, o que o empresário, o pequeno empreendedor precisa é de apoio. Então, o que a gente pode colaborar, o que a gente pode colaborar, o que a gente pode colaborar,